A CIDADE NO BRASIL Eu não me deixei! Caramba, vai! Jogo que zoe! Jogo que zoe! Caramba! 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 Atrás de mim! A immersion! Corta! Corta! Pegou o outro lado! Pegar o porta! O braço do pacote! É de pau, né? E se puder nos guardar a sua profe cujo É de pau! É de pau! Obrigado! Eu estou preso! Eu estou fazendo a grana, meu Deus, era o computador... Sim! É um momento! No time to break some blood shine when I'm found my place is in It's coldtime, dark No time to break my whole life and defile my fate Now it's coldtime, dark No time to break some blood shine when I find my place is in It's coldtime, dark No time to break my whole life and defile my fate Uhhh, uh... Tá acá O que é isso? Vá, 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 vá! O que é isso? O que é isso? Ok, ok, ok! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Amém! Corredor! Corredor! Vamos lá! NÃO VAI NÃO Agora não estou.. É que não vai Não vai não Tu é celular, tá ligado? Tu entra por tudo, tu entra por tudo na verdade marca 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 de longe marca longe tá ali naquela parte que dá pra tá como é que é né que eu vou ficar no beco vou ficar no beco não atingiu tá o não 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 Atenida aqui pra uma vez que eu amo! Atenida aqui pra uma vez que eu não vou. Não vou lá pra você. Olha aqui, 3x4 Enrolei o que deu pra enrolar, velho, meu moçado Boa, 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 a gente tirou 16 tíquitos dele, velho A gente perdeu pra 4 Aqui, um pouco, da piscina de piscina de piscina Só vê, é... Mãe, pode, sumiu que a piscina de piscina de piscina Acaba, acabe, pega lá Ah, agora que prendeu lá, pô É, mano, ficou assim, pô E aí 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 Caralho, velho Tem que ficar mais recuado Ah, eu vermelho Tem que ficar mais recuado Tá sozinho, tá sozinho, imbecil Foda mesmo, pra quem não foi sozinho, hein, caralho doido Ó o médico sozinho lá, foda-se, ele começa a fazer um negócio O que? O que? Já, perdemos a montagem todo dia Não, 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 não. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vem pra árvore! Tem que pegar a árvore, viu? Você sabe disso, né? Eu vou, vou, vou pra escalar, tá ligado? Não, não é? Não, não é? Eu quero que eles! Eu acho que isso é bom. Segura aí que eu vou segurar aqui, viu? Eu vou segurar aqui, né? Eu tenho três aqui, mas eu vou segurar aqui. Se eu vou segurar, me avisa. Minha três aqui. Três aqui, três aqui. Vai tentar arrestar o médico. Vai tentar arrestar o médico também. Mas eu vou segurar o médico também. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Verão, vamos lá. Obrigado! já foi o inimigo 3 4 4 1 1 1 1 2 2 O inimigo está rotacionado pra cá. Vem cá, vem cá. Um ponto rápido rápido. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai para o botão. Vou pegar um botão. Vem lá mesmo. Vou pegar um botão. Vou pegar um botão. Vai lá mesmo. Você vai pegar um botão? Vamos lá mesmo. Vamos lá mesmo. O que é isso? Não tá aqui na força 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 O que é isso? A gente trajado é o que sabe agora Ha 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 ha!